Irassema, você tem uma narrativa curta, mas o romance não é só a narrativa. Você tem a narrativa, mas você tem uma carta que a introduz, uma carta que a encerra, você tem um pós-fácil acrescentado à segunda edição e você tem uma série de notas escritas pelo próprio Alencar. Tudo isso faz parte de Irassema. O romance é um gênero moderno que surge em finais do século XVIII. No caso brasileiro, ele começa a ser produzido durante aquilo que as histórias literárias compreendem como o romantismo, que devido à sua proximidade cronológica com a independência política do país, o nacionalismo, o interesse pelo dado particular que é algo que está presente no romantismo europeu, aqui se torna muito forte. E os nossos escritores vão se engajar no projeto imperial de construção de uma imagem de nação por meio da fixação de elementos que eles chamavam da cor local. O interesse da paisagem, a descrição dos elementos tipicamente brasileiros, dentre eles os povos autóctones, os indígenas. O romance indianista não pode ser lido como uma etnografia moderna, é muito mais a criação de mitos, mitos de origem do que seria o povo e o que seria a nação brasileira, pensada no caso do Alencar como fruto do encontro do colonizador português com a terra americana. O Alencar se refere ao Iracema como uma espécie de lenda que conta um pouco o que teria sido a fundação do Ceará e o nascimento do primeiro cearense, que é Moacir, filho de Martins Soares Moreno e dessa Índia Iracema. Martins Soares Moreno é um personagem histórico, mas no romance, evidentemente, ele é um personagem totalmente idealizado, totalmente elevado. No início da narrativa, ele se perde nos seus amigos portugueses e perdido, chega aos campos dos Tabajaras, onde ele vai encontrar uma índia que, assustada com ele, o atinge com uma flecha e ela, por sua vez, o socorre e o leva para a cabana do pajé, que é o pai dela. Então, ao encontro entre esses dois personagens, há um idilho. Esse idilho é um idilho proibido, porque a Iracema é uma espécie de vestal, é uma espécie de sacerdotisa e ela deve, portanto, conservar-se virgem. Segundo as normas atribuídas à hospitalidade indígena, são ofertadas mulheres belíssimas ao Martim, que, por sua vez, desejava a Iracema, mas a Iracema lhe explica que não poderia ser dele, porque ela era a virgem de Tupã. Contudo, certa noite, ela dá a ele esse vinho, esse suco que provoca sonhos agradáveis e, em sonho, ele imagina possuí-la. Mas, de fato, ele a possui. Os escritores do século XIX, românticos, eles estão buscando uma linguagem que falasse a todos os sentidos. E é esse o caráter da linguagem de Iracema. Você tem uma linguagem fortemente musical. Em mais de um momento, Alencar se refere à Iracema como um poema. É uma linguagem percorrida por comparações e por metáforas. Iracema é descrita a partir de elementos da terra. Os cabelos negros, como a asa da graúna. Ela é rápida, como a ema. O Haroldo de Campos vai dizer que isso é outro anagrama. Então, sempre construída a partir de elementos da terra, o que reforça essa imagem de que, ao fecundar essa índia-terra, está se criando uma nova civilização, uma nova, um novo povo.